O que eu vivia era um filme de terror. Nós nos conhecemos há quase 20 anos atrás e gentileza, às vezes, em homem, quando falta, né, aí quando você encontra, você fala, tô apaixonada, né, abria a porta do carro, mandava flores, né, aí começamos a conversar mais e, enfim, foi assim. Como é que foi o casamento de vocês? Na verdade, eu tive o meu primeiro filho, né, e aí a gente foi morar junto e, em um certo momento, minha família começou a cobrar porque não tínhamos casado e aí a gente oficializou esse matrimônio, né. Eu nunca ia imaginar que chegaria esse ponto, tamanha gentileza naquele momento. Então, era acima de qualquer suspeita que ele fosse chegar ao ponto que ele chegou, mas depois o jogo virou. A primeira vez que eu deveria ter detectado isso, logo no início, no primeiro ano, nos primeiros meses, vamos dizer assim, que eu não queria comer algo que ele queria que eu comesse. e aí ele já virou a mesa ali. E depois disso, realmente grávida, eu apanhei. Foi por causa de 11 reais, né, eu tinha ido fazer uma ultrassom e aí eu tava com fome, demorou, eu tinha o cartão dele, a senha. Aí eu falei, quando ele chegou, eu falei, ó, eu usei 11 reais do cartão, aquilo foi um absurdo. Ele falou, mas por que você não veio comer em casa? Aí eu falei, você tá doido? Enfim, falei algo que não agradou. Foi onde ele quebrou os meus dentes, que ele me agrediu a ponto de quebrar os dentes e aí a família naquele momento quer conciliar, falar que foi o momento. Então, perdoe e prossegue. E aí onde as outras coisas vieram acontecendo. Ficou? Ficou bom, né? Não, ele pediu perdão, pediu desculpas, falou que foi um momento assim, que hoje eu tenho noção que aquele momento poderia não ter acontecido nunca mais, né? Eu poderia ter morrido, porque ele gostava muito do meu pescoço, né? Gostava muito de forcar. Então, quando eu perdoei, eu perdoei por amor. Não sei nem que tipo de amor era esse, porque eu tinha que ter amor primeiro a mim, né? Mas sempre foi uma pessoa dominadora. Só agora eu entendo. E tudo era no domínio dele. Então, por isso que era difícil de eu identificar que eu estava sem as minhas vontades, não estavam sendo seguidas, entendeu? Bom, o covelho de mineiro é bom. Quando você vai lá para casa, manda lá para você for, você vai lembrar de mim. Era uma trégua, um presente, uma viagem, esquece. E eu estava tentando disfarçar, como diz o ditado, tampar o sol com a peneira. Mas essa palavra, eu vou te matar, você tem que morrer, não saia da boca dele. Quatro anos atrás, ele me agrediu dentro da empresa, né? E só não morri porque eu consegui abrir uma porta e uma funcionária me disser de cima dele, mas eu estava já roxa, perdendo fôlego. Isso, em algum momento, teve uma medida judicial, a seu favor. Que medida foi essa? Medida protetiva, porque ele não parava de falar ameaça em cima de ameaça, agressões com faca, por exemplo. Então, assim, o negócio começou a ficar sério, dentro que eu falava para ele, por que eu devo morrer? E aí isso começou a me criar medo, né? Começou até um copo de vinho, se ele oferecesse, eu já ficava assim, né? Será que... o que tem dentro? E desde então, ele tem outras formas de te vigiar? Sim. Eu chego num restaurante, num lugar, numa lanchonete, tô ali, tranquila, fazendo as minhas coisas. Aí senta alguém do meu lado, com um boné. Eu comecei a identificar muito fácil. Eu na rua, pessoas próximas, cores de roupa, situações, assim, meio diferentes. Falei, esse cara não tava lá, agora tá aqui de novo? Essa mulher não tava ali, tá aqui de novo? Então eu falei, será que eu tô sendo seguida? Será que eu tô sendo maluca? O que que tá acontecendo? Aí um dia eu tava lá no centro, e ele não sabia que eu estava lá. Do nada, ali numa ruazinha bem tranquila, ele apareceu. Aí ele perguntou se eu tava precisando de alguma coisa. Eu fiquei muito brava. Aí de lá pra cá, eu falava de coisas dentro do meu carro que ele vinha questionar. Eu falava de coisas dentro da minha casa que ele vinha questionar. Aí eu falei, é, como que ele tá sabendo? Foi aí onde a minha ficha caiu, que o meu carro tava rastreado. Vocês se seguem em redes sociais? Ele não tem nenhum tipo de rede social. Nunca teve, não gosta. Ele tem redes sociais falsas, né, pra me seguir. Ele manda funcionário fazer rede social falsa. Um exemplo, né? Olha o tanto de amizade, pra ficar mais, ó, pendente. Porque eu tenho que olhar um por um. Eu tenho que investigar se é um perfil verdadeiro, falso, ou se é uma pegadinha pra ficar zoando. Passou gente conhecida aqui agora. Tô aqui, agora tiro uma foto. Aí ele comentava. Ah, você tá com a roupa muito decotada, ou isso, ou muito aquilo. Como que ele sabia? Que eu tava naquele lugar com aquela roupa. Né? Era os comandos que ele tinha das minhas redes sociais. Ó, mensagens de pessoas que não são meus amigos no Facebook. Aí eu não atendo também. De repente aqui pode... Já teve aqui trabalho. Pessoas falando se eu queria trabalhar. Aí é onde eu comecei a desconfiar. Rede social sem foto. Rede social que não tem nada. Não era ninguém que entrava na minha foto ou no meu vídeo e comentava e falava. Era tudo no particular. Eu não sou tão... Eu não sou famosa. Eu não tenho inimigos. Então por que que a pessoa tá fazendo isso com insistência, né? Mas essas mensagens no particular só pra entender a dinâmica. Eram homens que... Homens. Isso, homens falsos. Por que que eles estavam te cortejando? Qual que seria o golpe? Ele tem que provar que eu não presto, entendeu? Tudo que ele podia fazer para me boicotar no financeiro, ele fazia. Então tudo eram ciladinhas, entendeu? Você tem um processo contra ele hoje? Sim. Vocês incluíram a percepção virtual? Sim. O carro vai passar agora por um laudo pra identificar onde está essa escuta, onde está o rastreador, porque foi ele que colocou sem a minha permissão. E aí depois esse laudo pronto, vai fazer parte do processo. Aí as câmeras da casa que eu pude trocar pra ele não ver o meu movimento dentro de casa, aí eu troquei. E o restante, ele vai... vão fazer perguntas que eu acredito que seja direto pra ele e o porquê de tanta perseguição. Mas eu tenho provas suficientes pra provar que eu não tô mentindo, né? Então que ele entenda, né? Que a lei entenda, olha, a rede social dela é dela, é pública, ela faz o que ela quiser, ela abre, ela fecha, e você não tem o direito de ficar lá porque uma coisa é eu não quero mais essa pessoa, outra coisa eu vou pegar e cercar ela por todos os lados. Aí eu ainda brincava, falava assim, qual foi o crime que eu cometi? Só faltando a coleira aqui. Se ele pudesse, implantava um chip. E aí, cadê minha liberdade? Parecia que era zelo, parecia que era amor, parecia... mas o amor não machuca, o amor não destrói, o amor não quer matar, né? Ninguém ouviu falar quem eu amo, quem eu amo, eu não quero que morra, eu quero que se pudesse, ficasse eterno. Tudo que eu precisava era da lei me ajudar a dizer, eu sou livre, então eu vou atrás da minha liberdade. Música 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 Música